Música Meu canal tudo bem com vocês? Gente, espero que esteja tudo bem, tá bom? Hoje eu trago pra vocês o segundo vídeo do Diário da Gravidez, mas antes de tudo eu peço a você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, que é muito importante. Se inscreve, tá bom? E o primeiro vídeo do Diário da Gravidez eu vou deixar linkado aqui, ó, pra vocês irem lá e assistirem, quem não assistiu ainda, certo? E hoje, gente, eu vim falar pra vocês o que mudou, tá bom? Do começo da gravidez pra agora. Tem muita gente pedindo pra eu mostrar a barriguinha. Eu vou deixar um vídeo também aqui, um pedacinho, no final, da Arlizinha fazendo massagem em mim. Pra quem não sabe, a Arlizinha é minha filha. E vou deixar uma foto também, tá bom? Do tamanho que tá a barriga. E vamos lá, o que mudou? Gente, eu não sei se é o período, mas eu estou muito sonolenta. Sabe, cansada até de levantar? Eu fico cansada até na hora que eu vou levantar. Se eu tô sentada no sofá, que eu vou levantar pra ir na cozinha, eu fico cansada, gente. Com a dor nas pernas. E eu tô sentindo minha barriga mais pesada também. Quando eu deito de lado, eu sinto o peso, o pezinho já. Não é tão pesado, mas eu sinto, né? E também, gente, meus pés. Eu vou deixar uma foto também dos meus pés. Mas que não saía. Se eu fazer uma viagem, eles incham. E eu tô num período também, gente, que eu tô tendo muita cãibra. Eu tô tendo muita cãibra. Principalmente nas pernas. Nas pernas e no pé. Qualquer posiçãozinha que eu fizer, eu fico com cãibra. Gente, e preguiça. Preguiça. Muita preguiça. Preguiça pra você acordar de manhã. Eu fico com preguiça. Mas a gente sabe que tem que acordar. Quem tem filho tem que levantar de todo jeito, né? E eu acho que o que mudou mais foi isso. Que antes eu tinha mais disposição e agora eu tô com pouca disposição. Eu acho que por conta do... Não sei. Dos meses que vão adiantando, né? Tá chegando perto já. E Samara, por que você não começou a gravar ainda? O enxoval. Gente, logo mais vai entrar um vídeo aqui no canal. Do Diário de Reforma. A gente tá reformando uma casinha. Pra gente se mudar. Vai entrar um vídeo. E por isso ainda não comecei a arrumar o quartinho. Porque ainda tá reformando, tá bom? Mas logo mais vai ter um vídeo aqui. Quando a gente for se mudar também eu vou gravar vídeo pra vocês. De como vai ser. Como eu vou organizar as coisas. Tudo vai ter vídeo, tá bom? E também, gente. Porque o sexo do bebê está... Esse bebê aqui apareceu uma vez menina. E outra vez apareceu menino. Então, por isso, ainda não comecei a comprar nada. E se eu for começar a comprar, é alguma coisinha neutra. Mas ainda, por enquanto, eu não comecei a comprar nada. Tá bom? Mas tudo que eu for comprar, tudo que eu for montando, fazer. Eu vou gravar vídeo pra vocês. E vai ser liberado no canal. Tá bom? Gente, e outra coisa também. Que já ia esquecendo de falar. São as dores nas costas. Eu tô sentindo muita dor nas costas. Quando são sete horas da noite e eu fico preparando a gente já. Louca que termine logo o jantar pra me lavar a louça, sabe? Dar banho em dar lisinha pra colocar lá pra dormir. Pra eu tomar meu banho e me deitar. Porque tô com muita dor nas costas. Gente, e é isso. Eu vou deixar um vídeo mostrando minha barriga. Eu vou deixar a foto. Tá bom? E o diário, o segundo vídeo, o diário da gravidez, é esse. Se você gostar desse tipo de vídeo, comenta aí abaixo. Tá bom? Que tipos de vídeo vocês querem ver aqui sobre o diário da gravidez? Deixa muito comentário aí que eu vou amar responder. E vou estar fazendo um vídeo aqui pra vocês. E é isso. Um beijo. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho